... ... ... ... Última chamada para pesagem do absoluto leve. Leonardo Pessanha. Balança. Felipe Vidal. Balança. Gabriel Castanheira Balança Saulo Thiago Silva Portanto, vocês Álvaro Queria parabenizar em primeiro lugar o Moisés pelos seus dedicados em realizar este evento que é um grande sonho e trazer o mundial de Jiu-Jitsu aqui para São Paulo Queria saudar todos os mestres aqui presentes, a todos os atletas e também agradecer ao governador Geraldo Alckmin que tem apoiado e investido cada vez mais nos esportes e principalmente Jiu-Jitsu e também agradecer ao secretário de Esporte Lasgrael ao Gervão que é o secretário de Júlio Valeu Moisés, pode contar ao governo do estado que a gente vai estar sempre disposto a fazer eventos como esse três eventos de Jiu-Jitsu como o evento mundial de Jiu-Jitsu Valeu galera, muito obrigado A última chamada para comparecer na balança Absoluto Leve Ocimar Comparecer na balança Leonardo Pissanha Felipe Vidal Gabriel Quintanete Aparecer na balança A última chamada Claudio Jorginho Aparecendo por vocês Claudio Jorginho A última chamada O que é isso? 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 Adriano Silva e Ronaldo, portão de número 6 Adriano Silva e Ronaldo, portão número 6 Adriano Silva e Ronaldo, portão número 6